Direto de uma praia que tem muito vento, muito vento mesmo Olha o meu cabelo como é que tá, ó Mas, por incrível que pareça, tem uma valinha, tem uma onda bem divertida aqui Maré agora tá meia maré E eu sou o local daqui, galera, então Eu achei que não ia ter muita onda Hoje eu dei uma passeada na orla E parecia que tinha pouca ondulação E tinha muito vento hoje Aqui já é um lugar, Ceará O estado do Ceará é conhecido por ter muito vento E hoje em especial tá mais vento ainda E não sei se é porque é final de tarde já Mas aqui tem um pouquinho menos de vento E pra quem não sabe, vento não é legal dessa forma que tá Ele tá estragando um pouco as ondas O vento é legal lá no oceano Quando ele tá fazendo tempestade, né? Tá ali na tempestade gerando a energia das ondas Mas assim, na orla, na praia Ele só é legal de uma forma Quando ele é terral Ele vem da terra pro mar Então aqui ele tá ladal, eu acho que tá meio roubido de lado E tem um ondinho, tem uma valinha Eu tô organizando aqui a câmera pra gente gravar ali um treino Vou gravar os meus treinos aqui Agora vamos começar Eu, galera, fiquei com insolação No último vídeo eu fiquei quase 5 horas na água Então ficou aí... Dei mole É um mole que a gente não pode dar Mas eu tava parecendo criança no parquinho Que passou muito tempo sem ir E pra quem não viu o vídeo Eu vou deixar no final desse vídeo aqui Que é onda animal, onda tipo triângulo E pra bodyboard é o melhor tipo de onda E olha aqui, ó Eu queria mostrar pra vocês Muita gente pergunta como é que eu filmo Então, eu basicamente Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui Peraí Basicamente eu boto a câmera aqui Essa câmera que tá filmando vocês Ela é mais ou menos assim, desse tamanho E ela fica aqui Eu encaixo ela e boto nesse suporte E eu mordo Então, por isso vocês veem eu fazendo assim Depois eu mostro uma onda, uma coisa E eu mordo aqui E por isso que é difícil de respirar Por isso que eu mereço aí Você se inscreva no canal Deixa a curtida Que é um pouco função Ficar na água com isso Mas é legal pra dar dicas ali também No ato, né? Na hora Na ação Então, pra mim Na verdade é o melhor suporte Que tem aí pra câmera Câmera de ação Esse daqui Porque você consegue ter aí Muita Muita É movimento, né? Tipo, tem muitos ângulos diferentes Inclusive dá pra você descer na onda Assim, com ela segurando Então é o meu Meu favorito E se alguém quiser Saber como é que se chama Pra comprar Fala aí que eu Depois eu deixo no link Aqui no próximo vídeo, tá? E galera Eu Essa minha prancha Que eu vou sufar hoje Ela é nova E ela não tá furada Então Geralmente a gente É importante furar Se você Tá aprendendo a pegar onda Não faça o que eu tô fazendo E se você não me conhece Eu tenho um pouco de experiência Com bodyboard Pegando onda Eu sou cinco vezes campeã mundial Então É... Isso não é uma coisa que se faça Aqui em iniciante Isso faz assim Sem Sem tá furada, né? Eu vou furar a prancha Aqui nesse lado Então é o tanto de vento, galera Vou furar aqui nesse lado direito E... Mas eu não furei ainda Então Hoje a gente vai se falar sem E eu geralmente Quando eu tô Vou gravar Aqui pra vocês É... Eu boto Eu boto a câmera Amarrada com essa corda No... É... Estrepe, né? Então Ela fica aqui Amarrada Nessa partezinha do estrepe Que é o que fica aqui no meu braço E... E aqui fica o estrepe na prancha Então Serve pra duas coisas É... Pra mim Quando eu tô surfando Pra segurar a câmera E segurar a prancha comigo Só que Como ela não tá furada Eu vou fazer uma gambiarra Que é... Vou usar um... Canivete E aqui esse... Esse... Estrepe, né? Da... Da Pride Que é... Que é o que eu uso Ele tem um sistema Que chama... Pin... Não sei o que Eu não esqueci o nome Pin... Pin System Eu acho Que é... Ele sai Essas peças Então você pode comprar Inclusive tudo separado Comprar essa parte aqui Do... Do estrepe Do shopping E esse aqui separado Porque ele... Ele tira, né? Sai Tudo isso aqui sai Inclusive A cordinha que fica Amarrada na prancha Você também tem a opção De tirar e guardar E deixar só a cordinha Que eu acho legal E quando eu não estou Com a prancha Furada Eu tiro aqui, ó Vê o que saiu Tava essa pecinha Vê se vocês conseguem ver aqui Peraí Oi Calma aí Tem essa pecinha aqui, ó Ela fica Encaixada aqui E aí você tira E tira O estrepe, ó Saiu Então eu vou ficar Sufando só com isso Vou guardar isso aqui Pra quando eu furar a prancha Eu colocar Porque É... Não vai precisar Senão isso aqui vai ficar Sambando ali Quando eu estiver sufando Que não é o ideal, né? Então eu vou Vou sufar só com isso aqui E isso aqui eu vou amarrar Aqui nessa parte, ó Então eu deixo aqui Amarradinho E fica Aí o... Já a minha Proteção ali Pra não Não perder câmera Que Espero que Isso não aconteça tão cedo Então fica assim, ó E aqui prende na câmera E eu consigo Ficar assim Com a câmera em segurança E aí, galera Eu queria mostrar outra parada pra vocês Que legal Que eu tenho um kit sobrevivência Do... Do calor Que eu trago sempre Quando eu vou fazer uma viagem Pra mar Quente Porque quando a gente está Suando numa praia quente É... A pele da gente Fica mais mole Então Quando eu fico Batendo o pé de pato Mas eu gosto de pé de pato Um pouco mais duro Fica batendo aqui no pé de pato O meu pé E eu começo a sair Um monte de ferida Então existem umas manhas Pra você não ficar com ferida E eu uso um pé de pato Maior do que Supostamente É o meu número Por exemplo Eu uso 37 É a minha numeração Mas eu uso o pé de pato M Que é o médio Que é grande Pro meu pé Porque eu uso sempre Esse suporte aqui Que ele É... Faz com que você Não perca o pé de pato Há muitos anos Que eu não Não perco o pé de pato Às vezes eu boto Esse aqui frouxo Vou sufar E aí eu perco Mas eu consigo Sempre achar Mas botar isso aqui É quase Impulsivo Você perder o pé de pato E ele ainda Te protege aqui Na parte do calcanhar Ó Vai dar pra ver É tipo uma Uma parada de Tipo de roupa de borracha O mesmo material O neoprene E eu uso Essas meiazinhas De neoprene Também E Onde está o pulo do gato Eu É... Passo antes de entrar na água Vaselina No pé Em todos os pontos Que eu tenho Aí É... Que eu já sei Que sai ferida Eu passo aqui tudo no pé Então fica Aí Protegido Tudo top E eu consigo ficar Sufar por muito mais horas E meu pé fica muito mais É... Protegido de ferida Então Aí Deixa tipo aí A dica pra você Comprar uma parada de vaselina Já ajuda pra caramba Se você não tem essa Esses kitsinhos aqui De... Da botinha, né De neoprene E nem esse daqui, tá Então fica aí A dica E galera Vamos pra água Vai ser um finalzinho de tarde Vou mostrar essa onda pra vocês Ela é mesmo divertida E... Não tá aparecendo por causa do vento Mas lá dentro da água Vocês vão ver que a onda é Muito divertida Vamos nessa surfar Valendo Não sei se vocês vão me escutar muito Porque tá ventania Vamos nessa Vamos nessa Olha lá a varinha Essa... Essa praia tá Meia maré agora E aqui tem altas ondinhas É uma praia super famosa no Brasil Que a galera vai fazer turismo Que é no estado do Ceará, né Que é um dos estados mais turísticos aí do Brasil E... E... Vem muita gente passar férias aqui Pra isso se chama Cumbuco Então... A gente tá pegando onda... Tô levando onda de vocês pra surfarem comigo no Cumbuco Vamos nessa entrar aqui Que a gente tá bem... Bem rapidinho pra entrar Vou até marcar Aqui já Pra vocês verem quanto tempo eu demoro pra entrar Ó Um minuto Aqui e vamos nessa Um minuto Tá arraso, olha Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava falando, foi um rolinho nessa onda, não sei se vocês se ligaram Olha isso Eu acho que é pior da rua Eu estava explicando agora, é um dos melhores lugares do mundo para aprender Porque tem sempre ondas, as ondas são, na maioria das vezes, não tão pesadas Então você consegue treinar muitas vezes e a água é quente, quase derrete Então é gostoso, parece água de chuveiro, de chuveiro térmico Então Eu estou aqui Oh, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui Então o que eu estava dizendo? Dá para Eu gosto de ser muito grande de estupar muitas horas, sabe? Na água Que não é muito doloroso E tem muita onda que facilita a linha de onda Tem muita onda que dá para nascer de 60, com calma Esperar por ondas longas Depois também tem 11 dias mais no inside, que é o que eu gosto mais E Alguns anos atrás Surgiu lá um triângulo animal Que toda vez que tem oportunidade eu vou E foi no último vídeo Que eu vou deixar aqui no final para vocês verem Foi uma praia que foi aterrada Outra praia E essa praia que estava perto Formou uma areia Então formou uma onda Então aqui tem Onda quente Opa, pera aí Aqui tem onda sempre O primeiro vai encontrar uma valinha para treinar e tudo Quente E surgestão da triângulo ainda Então dá para tu aprender muita coisa animal para começar a viajar o mundo todo Tem praticamente muita corrente também, tipo praia do futuro Também é irado para treinar cardio Remada Se ligar nas correntes Que é uma coisa muito importante para quem está aprendendo E E tem uma comunidade gigante da galera que pega onda Então É massa Minha opinião Então Se você conhece um lugar tipo o Ceará Ou até aqui embaixo Que também vai ser Um dos melhores lugares do mundo para aprender Opa Olha Vamos formar aqui Vamos com a gente hein Corta, corta, corta Corta Olha que lindo galera Uhul É o poder de pegar onda De estar dentro da água na natureza Muito massa Dá uma energia na alma É que eu não sei como é nesse nível Porra Porra Aquela galera é boa hein galera Olha lá Mesmo animal E tem uma ventania assim Está muito vento Mas tem uma rampinha É fácil de achar rampa Do que geralmente os picos tem que ter vento É mal correria para tu bater no leap e tudo aqui não É De boa Então é Um ponto positivo também Espera aí Estou limpar do peixe Tá Vamos parar de passar e vou levar um pouco para lá Que a bala está mais para cá A bala que eu falo é o A onda O pico que está vindo Olha lá Espera aí Está toda hora vindo aqui ó E a gente está Conversando muito galera Vamos lá para cá Aí o parágrafo tem que ver com vocês É Pegar um ponto de referência E ficar Olhe De olho no ponto de referência Mas também com a mente aberta Para saber que o mar está mudando Está sempre mudando Então Ficar ali também com a mente aberta E o ponto de referência pode mudar Acho que é a mesma coisa aqui hein Não Olha só Um pouco Olha só Um pouquinho para cá Mas nem era tão boa Como é que se deu mais aqui Vamos focar aqui E se vocês olharem na Como é que são os coqueiros que estão meio inclinados para cá O vento aqui É um lugar super famoso do kart Porque tem vários amigos que fazem kart Competem mundial E tudo Porque O vento não para de soprar aqui E E ainda E ainda é de lado Então Quem faz Tipo Veleja Tem o nome Downhill Acho que chama Que vão embora Você entra aqui E vai e vai embora Para lá É irado Porque o vento está sempre Na mesma direção Então Fica bem de lado também Por isso que aqui tem muita esquerda Porque O vento bate assim E faz quase que um terral Ali para a esquerda A direita Ela já Ele já esmaga um pouco Ó Coisinha aqui hein Amanhã galera Eu vou levar vocês para o outro pico aqui perto Que a onda já é um pouquinho diferente Que é mais no inside Mas é nesse mesmo estilinho Também E Tem um Segredozinho da maré também Que eu vou Que é legal falar para vocês Por isso também Eu estou Batendo aqui na tecla Para vocês das marés Que é uma parede Que tem que começar a estar sempre Na cabeça E Maré galera Não é a mesma hora Tem gente que acha que maré vazia Vai ser sempre de manhã Maré cheia vai ser sempre à tarde Não Está toda hora mudando E E A mudança geralmente é de uma em uma hora Para a frente Vamos Vamos É É É É É É É É Eu vou fazer um Bico da maré para vocês É 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 Eita Vocês ficaram sujos de ver aí Eu estou toda hora falando aqui E E ter Bem certinho Mas Só para ter uma noção assim De um dia para o outro Já ontem foi maré cheia às oito Então No dia seguinte vai ser Mais ou menos às nove E assim por diante né Olha aí Olha a galera do caixa Tem um cara ali passando o caixa A galera entra e vai embora Aí tem tipo O pessoal vai de 4x4 Aqui na praia A galera vai lá Olha Aqui no É uma faixa de areia gigante Olha Vai embora De quilômetros e quilômetros para lá Na faixa de areia Vamos lá Vamos ver aqui Olha Tem pouca coisa aí galera Prepara Tá achando que a cavalinha meio que mudou hein Não sei se eu vou deixar um pouquinho levar para lá Estou pensando Se uma sériezinha aí não for boa A gente vai deixar levar um pouquinho mais para trás Olha aí Olha aí Bonitinha a prancha Essa prancha é mais larguinha Tem mais área Tipo É Irado para Essas unidades um pouco mais cheias Tem mais Tem mais um espaço Tem mais um espaço Tem uma outra que é mais curtinha É bom para um dia mais buraco Que tu vai atacar logo ali Vai ter muita coisa Pronto A gente vai deixar essa prancha Os dois que eu trouxe para cá Eu trouxe dois modelos diferentes Dois templates Esse template é a forma da prancha Espera aí Deixa eu limpar vocês Uma nova linha Opa 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 Olha que bonito, com as folhas do Porto do Porto Aqui, olha Tá vendo aqui Olha aí, olha aí, olha aí 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 Rolinho, né? Olha a direita Estou com uma ferida aqui Último surf A direita é nós A direita é isso Eu vou... Rolinho A direita é isso A direita é isso A direita é isso Ele não está Ele não está E aí 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 22 minutos, aí 34 calorias, daí é pra comer um chocolate, hein? Direitinho, fora um rolo, tava dizendo, galera, no último surf, na minha última onda do último vídeo, que eu vou deixar no final daqui pra vocês verem, eu bati o braço na areia, tão raso, e fez o machucado, se eu for pra direita, tá machucando. Opa! Coitinha aí? Coitinha aí? Fez ali, ó! Não, 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 não! Olha, olha, olha! Olha! A fecharera! Oh! Oh! Oof! Opa! Olha aí! Olha aqui! Olha aqui! É isso aí, é isso aí? Ah! Nete! Vamos ver Corra 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 Tem essa onda Eu vou trazer pra vocês certeza que um dia Power Vou mostrar a imagem de fora Pelo menos só pra vocês terem uma ideia de tamanho porque essa câmera emente entre aspas um pouquinho da imagem vocês olham o olho de peixe, que tem que pegar muita imagem de perto tá legal ter uma imagem também de fora pra vocês terem uma noção e lógico, quando você está dentro da água que você está começando você vê lá fora e fala, ah tá aqui, né, quando você entra é sempre maior ó, ó aqui ó, meu Deus eu acho que não vai dar esse boi uh, olha isso tá bom? fica aqui, hein se a gente pega aqui os últimos raios de sol aqui no... ficou assim, tirado ó meia boa coisa ó 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 O cara é que vai ver alguma coisa aqui Vou explicar vocês Olha, a olheira é boa Olha Tá vendo? Vou dar uma balinha aqui Tá quase no final, gente, hein? Vou sair Galera, vou contar pra vocês quando eu sair Com o microfone que vai estar melhor E vou poder contar com mais calma Eu Fui supar a primeira vez aqui na minha praia Depois que eu voltei A praia que eu comecei Na frente da casa da minha mãe E vou contar pra vocês o que aconteceu É bizarro Não existe mais a praia Que é surreal Eu vou explicar pra vocês Olha, olha Não vou aqui, hein? Ag Bri Maravil Váugá 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 Na final E aí Ah 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 Vai estar vindo um balinho aí Olha o meu antecedor eu acho Deu mole porque fiquei pensando muito o que eu ia fazer Aí no final eu acho que já estava com a base muito embaixo E eu botei pra dentro de um tubo que não existia Só pra fazer alguma coisa Mas era pra eu ter na hora corrido e ter ido pra bater alguma coisa Deu mole Pensar demais é um problema Minha boa Saideira hein Olha tem um corrente de retorno bem aqui Que a gente tá Só vê que a água tá muito mais mexidona do que mais pra ali ó Então ela tá bem por aqui Mas aqui tá vindo a balinha Tá vindo a balinha Bora bora Tá na hora de dar tchau Pera é muito mais Eu vou botar Se não sair ali eu vou procurar a temperatura da água Pra falar pra vocês Daqui Mas é É morna Água É tipo Não dá pra tomar banho no frio com essa água aqui De boa É mesmo quentinha Então dá pra ficar acima Olha que fogo aqui Sem ter frio Por duas vezes as horas geralmente na maioria dos lugares que tu tá açufando tu vai ter frio se tu tá açufando assim sem roupa de borracha E aqui tá Se eu remar um pouquinho mais fica com calor Eu não sei se terem noção Tá super agradável tá aqui agora Mas se eu começar a remar muito Eu já vou ficar bom começar a querer transpirar De tão quente que a água Olha ali ela querendo formar lá em cima Eu já sei que hein Olha isso aí Porra Pra direita Pra direita hein Uhul Vai 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 O problema nessa onda é o remédio fraco, então eu entrei meio atrasado O que é que é isso? Agora está passando o final da luz No finalzinho do forboção Agora é pegar a boa Estou 34 minutos na água Mais ou menos E sempre uma caidinha Mesmo que seja o finalzinho de tarde nos últimos segundos Vale a pena para dar aquela florzão na cara Então está começando a pegar a outra Espera ai Mais massa Você vai começar a pegar onda No esforço ali o primeiro momento ali As forradas do começo Vale a pena galera Muito massa A energia que dá do mar Olha isso Olha Eita Agora veio a cara ali hein Prepara Olha Eita 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 Vai galera Já deu Até o sol se pôr galera Olha aí Como é que ficou Está preenchinha Está rendendo nessa praia Nesse tipo de onda Que mais larguinha Que é bom E Vou pegar o caminho de casa Minha última onda Acho que eu pensei muito Sabe É Esse tipo de onda que quebra assim rápido Mais vale a gente Vim na correria E E já ir com a cabeça fixa que vai fazer a manobra Eu estava muito tempo ali Querendo Ah Talvez vai ser um rolo Talvez um 360 Ou vai ser um RS Então É Não pense muito Só vá E depois Se não der bom Na próxima Tenta outra coisa Então muda a estratégia Mas se fica ali na função Perde o timing Perde a onda Porque a onda são segundos né É a analogia da vida Se der mole A vida passa Então Só vai E Eu queria contar pra vocês galera Que Eu Sou Daqui Local Do Ceará Essa região que se chama Calcaia Que é a região metropolitana de Fortaleza Da cidade de Fortaleza Que é a capital do estado do Ceará Pra quem não sabe E Eu Não nasci em Calcaia Mas eu vim muito cedo quando criança Eu morava com meus pais num sítio E fui menina de sítio aí Subi árvore Minha infância foi assim E depois Quando eu Estava ali Acho que era por volta dos oito anos Meus pais mudaram definitivamente pra Praia do Icaraí E O meu irmão tem um irmão mais velho 11 anos Começou já surfar e tal E eu Me meti no bodyboard Meu irmão faz surf E eu comecei a pegar onda de bodyboard Então minha infância inteira Desde quando eu me entendo por gente Era indo pra prédio Icaraí E era tipo isso aqui ó Imagina Tu tem uns prédios assim A casa dos meus pais é tipo Uma rua pra trás Mas Tu chegava Na Quando acabavam os prédios Tipo aqui assim ó E Tinha uma duna Até muito maior do que essa Depois tu andava bem muito E tinha a praia Um pouco parecido aqui com Essa distância Talvez até mais Do que tá aqui agora A gente Vocês viram o quanto eu andei já E O mar Agora eu cheguei no primeiro dia que eu vim Eu Cheguei de madrugada Aí fiquei ali esperando Amanhecer Nem dormi Fiquei esperando ele amanhecer Pra ir olhar o mar E Tava meia maré É Meia maré né De Não tava nem seca nem cheia Tava no meio E Como nos últimos anos Teve um avanço muito grande no mar É Construindo uma Umas contenções assim do mar É E Eu fui olhar pra ver como é que tava Porque a última vez que eu vim Dava pra sufar e tudo E Sempre deu pra sufar ali Nunca Nunca teve esse problema de não poder sufar Desde Que eu sei né Saiba E Ai Quando eu fui Fui olhar meia maré Não dava Tava tipo Como se tivesse super cheia Aí depois eu fui na maré De Seca total E não dava Tá Teve uma Não foi nem um avanço do mar Foi tipo O nível do mar subiu Então É Surreal galera Eu vou Eu vou sufar no Nicarai Ainda que tem outros picos que estão rolando Que é uma praia grande né Mas a praia que eu surfava É Que até tem uma galera que chama Pico da Isabela Que Que foi onde eu comecei a pegar onda Que é ali na frente da casa dos meus pais É Não dá mais pra sufar Então Pra mim foi um Um baque gigante Porque É uma parte da minha história que Não dá pra eu Pra eu vivenciar mais Que ali Tem aquelas lembranças Embora seja muito diferente do que era Quando eu pegava onda Mas mesmo assim Era um lugar ali Igual Tu chegava E tu tinha aquele feeling do Das primeiras vezes que tu tinha surfado Da música que tu escutava Pra pegar onda E Desapareceu Eu não vou poder mais vivenciar isso Espero que Talvez Aí tenha ali uma Ganhe uma faixa de areia né E não sei No futuro possa Voltar até onda Que nem a Carminha Era onda que não existia Do jeito que a gente conhece hoje Se é onda triângulo E por um aterro que fizeram em outro lugar A onda apareceu Então É muito doido pensar que o O ser humano vai mexendo ali E vai Interferindo Muito Drasticamente na natureza E como tem essas mudanças aí Gigantes né Eu não sou Nenhuma cientista Nenhuma Bióloga Pra ter aí Poder pra falar Mas A minha vivência assim Como pessoa ali como É Moradora da praia né Pra mim é muito triste assim É Vivenciar isso e E Acho que a única Coisa que vem na minha cabeça É o Lanço do aquecimento global né É Pronto Já tô Tô viajando aqui né Voltando aqui do sul É incrível A gente tava Tá mesmo escurão aqui galera Fiquei no Finalmente aqui Pra Voltar pra casa Tô aqui conversando com vocês Mas Eu vou começar a ficar com medo aqui Mas Mas eu tava dizendo É Enfim Agora é É Achar outro picozinho aí pra açufar Esse aqui Nos últimos anos que eu morei aqui Eu Sufava pra caramba Nessa onda Então eu gosto muito Vinha e ficava aí Passava o dia O dia todo E Vou trazer vocês aqui Nos dias melhores Pra vocês aí Curtirem aí comigo Hoje ainda foi legal Deu pra pegar Acho que a primeira onda foi a melhor De normal Normal e rolo É Mas eu subindo tão rápido Que não Acho que vocês não conseguiram Ver a essência do pico Um dia assim De sol É Que não tenha tanto vento E tenha onda Vai Ser divertido Mas ó Vou continuar aqui Minha saga Meu caminho Aí Pra Pra casa E Falar que tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E quem não é inscrito Pode se inscrever no canal Que eu fico contente Tá? E quem já é inscrito Deixa a curtida Que eu também fico contente Tamo junto galera